Oi, me chamo Sara Fernandes, sou do Instituto Federal de Brasília, do Campo São Sebastião, do curso de licenciatura em Letras Portuguesas. Olá, me chamo Nathan Rodrigues Vieira, também sou aluno do Instituto Federal de Brasília, Campo São Sebastião, do curso de Letras Língua Portuguesa. O nome da nossa pesquisa se chama Podcast em Sala de Aula com Tentralidades Pedagógicas. Dado que atualmente as tecnologias digitais têm ganhado mais espaço na sala de aula, especialmente no contexto de ensino remoto durante a pandemia do Covid-19, esse estudo, que entrega o projeto de pesquisa Escritores Brasileiros e a Noção de Autoria do Século XXI, a tecnologia como aliada no leitamento literário na escola, teve como objetivo investigar as potencialidades pedagógicas do podcast, analisando propostas de atividades presentes no contexto escolar relacionadas ao trabalho com a oralidade. Elaborou-se uma pesquisa de caráter exploratório baseada em estudos bibliográficos e expõe a proposta de utilização do podcast como ferramenta de ensino de oralidade. Para tanto, foram realizadas pesquisas com levantamentos bibliográficos com a contribuição de artigos acadêmicos, publicados na última década sobre o uso do podcast como ferramenta didática. Conduziram ainda reflexões sobre multiletramentos, letramento digital e oralidade nos estudos de Rojo, 2017, Ribeiro, 2021, Carvalho e Ferraresi Júnior, 2018 e Campos, 2019. Carvalho e Ferraresi sugerem atividades para o ensino de língua materna, como debate, diálogo, jornal de sala, entrevista, rádio, etc. Essas atividades auxiliam fortemente no desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas à oralidade dos alunos. Embora não citem o termo podcast, as atividades mencionadas podem ser facilmente adaptadas e formatadas dentro dos parâmetros dessa ferramenta, que está em grande evidência nos dias atuais. Os resultados parciais da pesquisa apontam para inúmeros benefícios da ferramenta para o desenvolvimento da aprendizagem em diversas áreas. A produção de um podcast de sala de aula, por exemplo, tem se tornado eficiente na inovação de recursos para o ensino, virando engajamento dos estudantes que tendem a se identificar com essa mídia familiar às práticas de letramento dos jogos. No que concerne ao desenvolvimento do letramento literário e a importância do trabalho com oralidade, o uso do podcast tem se colocado como propiciador da ampliação do repertório literário dos alunos, bem como de seus letramentos críticos e digitais. Sabendo que as competências orais são preteridas no contexto escolar, o Campus 2019 afirma que a oralidade é um meio expressivo que antecede a escrita. Por isso, trata-se de uma base comunicativa muito importante, pois, sem ela, é difícil obter êxito nos demais códigos verbais. O uso do podcast para o desenvolvimento do trabalho com oralidade auxilia na desenvoltura dos aprendizes para a produção da argumentação, visto que as exigências feitas em relação aos trabalhos condiscentes englobam a capacidade destes em desenvolver seus argumentos para apresentações orais. É dever da escola contemporânea saber lidar com as mais variadas formas de tecnologias digitais de acordo com a necessidade de cada gênero trabalhado. Para preparar os alunos para o presente e, consequentemente, para o futuro, é necessário que se trabalhe com as tecnologias digitais, capacitando esses alunos para que as utilizem de forma crítica e competente. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.